Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para esta equação polinomial do segundo grau aplicando a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou começar identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Normalmente, estes coeficientes são indicados pelas letras A, B e C. A corresponde ao coeficiente do termo em x². E, neste caso, A vale 6. É isso que eu vou anotar aqui. B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, temos aqui menos x, isto é, menos 1x. Então, o B vale menos 1. Beleza! O C corresponde ao coeficiente independente de x. Então, o C vale menos 12. Aqui está. O nosso próximo passo vai ser calcular o famoso delta, o discriminante associado à equação polinomial do segundo grau. Ele tem uma fórmula que é sempre assim. B² menos 4AC. B² menos 4 vezes A vezes C. Vamos ver como é que fica a aplicação desta fórmula neste caso, ok? Começamos com B². Veja que o B aqui vale menos 1. Como ele é negativo, eu coloco aqui entre parênteses assim. Menos 1 ao quadrado. Em seguida, temos o menos 4 da fórmula. Ele aparece multiplicando o valor do A. Neste caso, o A vale 6. Eu vou multiplicar também pelo C, que neste caso vale menos 12. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses. E vamos em frente. Temos aqui menos 1 entre parênteses ao quadrado. É o mesmo que menos 1 vezes menos 1. Portanto, é um positivo. Aqui está. Agora, bem aqui, menos 4 vezes 6 resulta em menos 24. A gente, em seguida, deve multiplicar aqui por menos 12. Beleza? Vamos lá. Talvez você queira fazer 1 menos 24, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, este 1 aqui eu vou apenas repetir. Em seguida, menos 24 vezes menos 12. Veja só. É a multiplicação aqui de dois números com sinais iguais. O resultado, portanto, vai ser positivo. E 24 vezes 12 é 288. Ótimo! Finalmente, 1 mais 288 resulta em 289. Ótimo! O nosso próximo passo vai ser utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Temos aqui o oposto do valor do B. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. E o denominador é o dobro do valor do A. Veja só como é que vai ficar a aplicação da fórmula neste caso. Começamos com o oposto do valor do B. O oposto de menos 1 nesse caso. Bom, quanto que vale? Vale 1 positivo. Aqui está. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. O delta foi 289. A raiz quadrada de 289 vale 17. Porque 17 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 289. No denominador eu tenho o dobro do valor do A. O dobro de 6 é 12. Aqui está. Ótimo! Então, vamos em frente. Nós teremos duas soluções diferentes. Uma quando a gente fizer a continha com mais, outra quando a gente fizer a continha com menos. Uma que eu vou chamar de x1 e a outra que eu vou chamar de x2. Sempre que o delta é positivo, a gente tem duas soluções reais diferentes. Vamos ver quais são essas soluções agora. Fazendo a continha com mais. 1 mais 17, repetindo. 1 mais 17 é 18. Aqui está. E o denominador, você está vendo, vale 12. Pronto! E vamos lá. Agora, 1 menos 17, repetindo com calma. 1 menos 17 resulta em menos 16. Aqui está. E o denominador vale 12. Beleza! Já encontramos as duas soluções. Nós já podemos até guardá-las dentro do conjunto solução. É dentro do conjunto solução que a gente guarda as soluções que a gente encontrou. Veja só essa solução aqui. Eu posso colocar o menos na frente da fração, desse jeitinho. E agora eu vou simplificar. 16 e 12, ambos são divisíveis por 4. 12 dividido por 4 vale 3. E 16 dividido por 4 vale 4. Então, o que eu estou te dizendo é que menos 16 dozeavos é o mesmo que menos 4 terços. São valores ali equivalentes. Beleza! Agora, essa fração aqui também pode ser simplificada. Eu posso dividir o numerador e o denominador, veja só, por 6. 18 dividido por 6 é igual a 3. E 12 dividido por 6 é igual a 2. Eu estou te dizendo que 18 dozeavos é uma fração equivalente a 3 meios. Então, aqui está o nosso conjunto solução. Ele é formado pelos seguintes valores. Menos 4 terços e 3 meios. Isso significa que substituindo o x aqui e aqui, com muita calma, com parênteses, bem bonitinho, por menos 4 terços, você vai ter uma expressão numérica cujo valor, de fato, é igual a zero. O mesmo acontece substituindo o x aqui e aqui por 3 meios. Você vai ter uma expressão numérica bem aqui, cujo valor, de fato, é zero. Se você precisar, verifique. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. Para aulas particulares de matemática em Fortaleza, aqui no Ceará, bom, comigo, é claro, professor Demóclis Rocha, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!